Vamos lá então, pessoal. O prefeito, Juliano Ferro, do PSDB, falou que não tem nada a ver com a prefeitura, que seria o PJ dele, que ele mexia ali com venda de carros com carros. E aí foi identificado o rapaz preso durante essa operação como Luan Vinícius da Silva Matos. E ele já tinha sido alvo da Polícia Federal quando teve uma caminhonete apreendida durante uma outra operação lá em Viema há duas semanas. A operação de hoje também cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do Juliano Ferro, que foi prefeito reeleito pelo PSDB. Vamos lá ouvir o que aconteceu. Matheus Mundim teve a fala do prefeito lá na prefeitura, ele tomou um café, por sinal. E aí deixa eu entender o que aconteceu. Eu que falo do prefeito, deixa eu ouvir primeiro, antes de falar com você, Mundim, e estou me avisando aqui, presta atenção na fala do prefeito, que ele estava na sede da prefeitura em Viema, logo após quando a operação foi deflagrada. Bom dia, gente. Hoje é dia 30, com 11 horas da manhã. Em todos os meios de comunicação do nosso estado, houve uma operação lá na minha casa hoje, o Grupo Caíco, juntamente com o promotor de justiça. Primeiramente, quero agradecer à Polícia Caíco pela educação da operação, respeitando muito a gente, respeitando muito as minhas duas filhas, a minha esposa, que foram... a ocorrência aconteceu às 5 da manhã. Dizer para as pessoas que não estou preso, que foi uma busca e apreensão na minha casa, onde levou dinheiro meu de carro que eu trabalho, cheque de carro que eu trabalho. Não sei o que é ainda, né? A gente está esperando para acolher o laudo, para ver o que é o fato, né? Mas estou à disposição da justiça, suma todo o senso, com todos os órgãos, com muita tranquilidade. Sei do trabalho que a gente vem fazendo, não sei se é relacionado à minha vida particular ou à prefeitura, mas estou à disposição da justiça. Bom, essa fala aqui do Juliano Ferro, pessoal, foi pela manhã, tá? Ainda ele não sabia o que estava acontecendo. Ele sabia, né, que o Gaico estava lá, o Ministério Público estava lá, posicionamento do prefeito pela manhã, aí, né, teve mais detalhes. Agora, Mundinho, eu volto contigo, porque teve um destopramento dessa história. Atualiza para mim o que aconteceu, Mundinho, é com você. Pois é, Rodrigo, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Cidade Alerta. A operação de hoje, que foi até a casa do prefeito reeleito, Juliano Ferro, do PSDB, ela era para investigar toda essa questão e também envolvendo essa caminhonete que você citou, viu? Essa operação foi apenas de busca e apreensão na casa do prefeito reeleito, Juliano Ferro, do PSDB. O Gaico também, hoje, foi em um supermercado e também em uma garagem, uma garagem de veículos, uma garagem de carros, no centro da cidade de Viema. Essa garagem de veículos, Rodrigo, ela pertence ao Luan, esse rapaz que você disse que foi preso hoje pela Polícia Federal, pelo Gaico também. Luan, para quem não sabe, ele foi alvo também da Polícia Federal em uma outra operação que aconteceu há pouco menos de uma semana, há pouco mais de uma semana, também na cidade de Viema, numa operação onde investigava o tráfico internacional de drogas. Na época, ele teve essa caminhonete apreendida e ele, inclusive, postou nas redes sociais um vídeo debocionando de toda essa situação da caminhonete ter sido apreendida. Vamos conferir esse vídeo. Galera, nós estamos aqui, está ruim hoje, hein? Que dia que é hoje mesmo? Eu acho que é 15 de outubro. Levou a silveirada, mas já pediu uma branca, se foda. Estou nem vendo, deixa arder. Manda aí, Caí, para os caras. Está achando que nós estamos aguardando, é o jeito que nós estamos. Olha, 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 está ruim. Já hoje, o Luan foi preso por porte ilegal de arma de fogo e também de munições durante a operação que foi na casa do prefeito reeleito da cidade de Viema. Prefeito esse, inclusive, conhecido com mais de 700 mil seguidores nas redes sociais, mas um número maior de seguidores, maior do que a própria população da cidade, o número de eleitores da cidade. Já quanto ao prefeito, ele é investigado por omitir na justiça eleitoral a caminhonete em questão e também numa outra caminhonete. A justiça eleitoral está investigando toda essa situação. Ele teria omitido, na hora de declarar os bens, uma caminhonete e também uma outra... Essa caminhonete em questão, envolvida em toda essa história, e também uma outra caminhonete. Tudo isso está sendo investigado pela Polícia Federal, também pelo GAECO, na operação de hoje. Em nota, aliás, a defesa acabou se posicionando, a defesa do prefeito acabou se posicionando de que essas caminhonetes não estavam na lista de bens declarados do prefeito porque esses bens, na verdade, estavam em nomes de outras pessoas. Então, por isso, não havia necessidade de estar na lista do Tribunal Superior Eleitoral. Já agora há pouco, inclusive, esse prefeito reeleito, prefeito conhecido, na cidade de Viema, ele fez uma live afirmando que a prefeitura não foi alvo dessa operação, inclusive uma live onde ele teve bastante repercussão na cidade. Vamos dar uma olhada no que ele disse. Fala, pessoal! E aí, Dampão? Prefeito Juliano Ferro. A gente vem aqui na rede social nossa, bater um papo com vocês. Teve uma operação hoje aqui na minha casa, já comentei aí, vou comentar com vocês. Agradecer a polícia Gaico, que veio aqui na minha casa. E aí a gente foi surpreendido nessa manhã. Quero deixar aqui, pessoal, não tem nada a ver com questão de prefeitura, entendeu? A gente, meus advogados já viram, sobre transferência de um carro aí, parece. Eu me estive com um carro 20 anos, população. Então, não tem nada a ver com o poder público, não tem nada a ver com a nossa administração. Levar dinheiro meu, que eu trabalho com carro, né? E pô, vai como? Juliano, eu não vivo só de política. Eu vivo de sorteio de carro, eu vivo de compra e venda de carro. Então, a gente tinha um dinheiro aqui, acho que 70 e poucos mil levaram. Levaram cheque nosso, levaram meu telefone. A gente fica, assim, um pouco triste, porque é questão de uma transferência de um carro, né? E a gente passar por todo esse constrangimento, né? A gente fica triste por causa disso, mas também compreende as autoridades, né? A gente tentou o contato com a assessoria do PSDB aqui de Mato Grosso do Sul, que nos repassou, que foi repassado pra gente o contato da assessoria do PSDB na cidade de Viema. Entretanto, nem a assessoria do PSDB estadual, nem a do municipal da cidade de Viema, responderam aos nossos questionamentos. Já o Luan, que também foi alvo da operação, inclusive preso hoje, também não conseguimos contato, não respondeu aos nossos questionamentos também. Volto com você. Bom, obrigado, viu? Obrigado, Mundinho. Então, ó, pessoal, não tem nada a ver com a prefeitura de Viema, mas sim, né, a ocultação de uma caminhonete que não foi declarada nas contas do prefeito Juliano Ferro do PSDB, que foi reeleito. Ele é um prefeito bastante popular, né? Pelo seu posicionamento, coloca pra mim a fala, aliás, a foto aqui do Juliano Ferro. Ele é um prefeito, ele tem quase 700 mil seguidores, como o Mundinho falou. 700 mil seguidores. É um defensor, né, da direita. Ele até, por sinal, na época do Rio Grande do Sul, ele foi lá, ele reuniu uma galera, uma turma, né, foi até o Rio Grande do Sul a fazer parte, né, fazer parte ali daquele resgate dos atendimentos. Olha, a gente vai continuar, viu? Acompanhando essa história a qualquer momento aqui no Cidade ou amanhã no Balan Geral. Tchau. Tchau.